Para mais uma noite Estou lindando e lindando Da saudade que não quer me deixar Vou lindar em algum bar Vou pedir uma canção Quero ver o coração de amor e de paixão Vou beber, vou cantar Hoje eu quero afogar Memórias que ficaram Quero esquecer Loucuras que eu fiz por te querer Eu só volto para casa No dia do amanhecer Vamos se aproxima, galera Abonesto de Uau 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 Segura, Fabiola Estou sozinho outra vez E o meu pobre coração Está sofrendo por amar Sem motivos para sonhar na solidão Vou entrar em algum bar Vou pedir uma canção Quero alguém para conversar De amor e de paixão Quero ouvir Vou beber, vou cantar Hoje eu quero afogar Memórias que ficaram Quero esquecer Loucuras que eu fiz por te querer Vou beber, vou cantar Hoje eu quero afogar Eu só volto para casa Quando o dia amanhecer Eu só volto para casa Eu só volto para casa Quando o dia amanhecer Rei arrela Encantando Obrigado Aí galera Um beijo no coração De vocês